Me ilumine. O que o torna merecedor de uma original como minha irmã? Ela é vampira pura e você vem de uma linhagem muito diluída. Não dê ouvidos, Stefan. Nick é um elitista. E o resto da sua família? Deixe-me ver. Eu matei quase todos. Mas não todos. E você concorda com isso? Todos tivemos a chance de escolher o lado. Eu escolhi o certo. Por fim. Onde está minha esposa? Não sei. Desisto. Você se acha durão. Escondido no bar, bebendo. Um telefonema para a polícia de Chicago pode colocar você na linha. Layla. Layla, por favor, venha aqui um minuto. Graças a Deus. Venha, vamos embora. Não, não, não. Você vai se sentar. Stefan, não seja mal. O que está fazendo? Obrigado, Layla. Por que não vai fazer o curativo? Gostaria que se juntasse a mim para um drink. Que tipo de malucos são vocês? Eu mantei. Beber. Não guardei o seu nome. Vai para o inferno. Quer outro gole? Liam. Liam Grant. Liam Grant? Toma mais um gole. Bebe tudo. Bebe tudo. Bebe tudo. Bebe tudo.